O Wesley cd de milagres, fome é bom, fome é espetacular, olha o swing aí chegando, escuta aí a resenha Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu namor Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu namor Sabe por quê? Sabe por quê? Vem! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Porque eu amo a cachorrada E toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Toma sua danada Do cachorro dos paredões O parceiro Anderson Vamos junto pai Anderson do Paredão Paredinha atrevida E esse é meu problema e eu vou ter que resolver Esse é meu problema e eu vou ter que te contar E esse é meu problema e eu vou ter que resolver Esse é meu problema comigo Sabe por quê? Sabe por quê? Vem! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Porque eu amo a cachorrada E toma sua danada E toma sua danada E toma sua danada Meu parceiro Robert de Aracaju Tamo junto! Galera massa de Poço Redondo Aquele abraço e deu o cantor Escuta aí o som swing Meu parceiro Neguinho Zé Preto Meu parceiro Gredson Jóias Tamo junto pai Respeita a pancada menina Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Só não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem Dinheiro é do clob em mim Hoje tem só de fumaça Só de raça que sabe jogar Mente milionário no corpo E um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Porque quando a vontade bater Vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro Empina esse rabo Caralho gostosa Volta, volta Quando a vontade bater Vou chamar pra foder Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Te boto de quatro Empina esse rabo Caralho gostosa Volta, volta Meu parceiro Bruno do Pai E o Forrozeiro Tamo junto Você é o cara pai Meu parceiro Charles Soares Tamo junto Eu sei Que tudo nessa vida Um dia passa Só não vou deixar a vontade Que eu tenho passar Meu bem Que era o Glob M Hoje tem só de fumaça Só de raça que sabe jogar Mente milionário no corpo E um favelado Tu gosta do nosso estilo E da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado E amanhã não vem Porque quando a vontade bater Vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro Empina esse rabo Caralho gostosa Volta, volta Quando a vontade bater Vou chamar pra foder Daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro Empina esse rabo Caralho gostosa Volta, volta Rapiário Vitória Tamo junto Parceiro Zé do Mel Aquele abraço, pai Nayara Divulgações Divulgando suas melhores Tamo junto Ha, 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 ha Lili Vieira A número um Estourou de vez Tu és descendente de milagres O rei das qualidades Milagres O rei das qualidades Elinaldo Divulgações Tamo junto Pai Meu parceiro Lucas Da mídia Você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te taco, taco, taco Você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E vem No chão, no chão Eu taco, taco, taco No chão, no chão Eu taco, taco, taco No chão, no chão Eu taco, taco, taco Bota o colchão no chão E te taco, taco, taco Barraco balançando E a novinha sentando Barraco balançando E a novinha sentando Barraco balançando E a novinha sentando Barraco balançando Vem comigo assim, ó No chão, no chão Eu taco, taco, taco No chão, no chão Eu taco, taco, taco No chão, no chão Eu tá, 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 bota o colchão no chão Olha o swing aí, ó Aí produção, estamos juntos Os boys do Mucém E Livreira, número um Jonas Mara do Terror Jonas Mara do Terror Você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E tá, tá, tá Você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Eu tá, 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 tá No chão, no chão Eu tá, 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 bota o colchão no chão Galinha do filho treme, treme Barraco balançando E a novinha sentando Barraco balançando E a novinha sentando Barraco balançando E a novinha sentando Barraco balançando Olha o swing aí, ó A banda que toca no seu paridão Tem que respeitar a empresa do frango, menino Swing que chama A novinha sentando Barraco balançando Fica até do seu nome dele Me bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Derrante gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som no paredão E a galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça E a galera do interior É foda E a galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio da roça E a galera do interior É foda É foda Bora tomar uma Só que pra beber Só que pra beber não tem horas Olha a banda que toca no seu paridão Qualidade, Wesley, Cerezo Qualidade, Wesley, Cerezo Melhor Anderson no paredão Cachorro Paredinha tem vida Suca no grau Leito no frango E do Sousa nos teclados É sucesso, é moral E o povo gosta Meu parceiro galeguinho do fio Treme, treme Tamo junto, hein Meu parceiro nego Caio do gol rebaixado Escuta aí Nesse paredão, hein Mãe E é no baile da quebrada Que a novinha representa Na frente do paredão Ela flexiona e senta E é no baile da quebrada Que a novinha representa Na frente do paredão Ela flexiona e senta Senta, senta Flexiona e senta Senta Mas ela flexiona e senta Senta, senta Flexiona e senta A banda que toca no seu paredão Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Música E é no baile da quebrada Que a novinha representa Na frente do paredão Ela flexiona e senta E é no baile da quebrada Que a novinha representa Na frente do paredão Ela flexiona e senta Senta, senta Flexiona e senta Mas ela flexiona e senta Senta, senta Flexiona e senta É comigo assim no swing, ó Senta, senta Flexiona e senta Senta Mas ela flexiona e senta Senta, senta Flexiona e senta Chama no swing, vai, meu parceiro Vezes São Joias, tamo junto Meu parceiro Flavinho, da Vila Lobo, estourar Meu parceiro jubilhão de divulgações, Lucas da Mídia, estourou O SACDs LM Produções e Eventos, meu parceiro Jaime Andrade Sou Menina, vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção no que eu vou te dizer Menina, vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção no que eu vou te dizer Oi, desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, e trava, e trava, e vai Oi, desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, e trava, e vem comigo, vai Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Menina, vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção no que eu vou te dizer E assim, ó, menina, vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção no que eu vou te dizer O desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, e trava, e trava, e vem comigo Desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, e trava, e trava, e 60 É o parceiro que é o cantor, o vento de ponteira é o nome Menina, vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Preste atenção no que eu vou te dizer Menina, vou ensinar pra você A nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Preste atenção no que eu vou te dizer Oi, desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, e trava, e trava, e vai Oi, desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, e trava, e vem comigo, vai Oi, desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, e trava, e trava, e vem Desce, desce, fica, fica, senta, dá uma sentada E trava, e trava, e trava, e trava E pra contar comigo meu parceiro já é filho do Pão dos Luegos, essa é sua pai, tamo junto É nóis meu parceiro DEL, Juventude Bozeira, e assim ó Menina vou ensinar pra você, uma nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer, preste atenção no que eu vou te dizer E assim ó, menina vou ensinar pra você, uma nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer, preste atenção no que eu vou te dizer O 10, 10, quica, quica, senta, dá uma sentada, o trava, o trava, trava, vem comigo O nome dele é o Wesley, CD de milagre Puxa É no passando é o cantor, a ruptura de pãozeira é o nome Bora, suca do brilhão Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugar sobre medidas Com uma minicópia sua Em outra linha Um jardim de amor Pra gente cuidar Vem, vem, vem Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz Também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz Também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Meu parceiro Miguel Saraiva, tamo junto Já imaginei a gente Um lugar sobre medidas Com uma minicópia com uma minicópia sua Dizendo amém E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém Amém O SBCDs O SBCDs Canal DLS Estourado Tamo junto Jane do frango Muro do frango Tem que respeitar a empresa do frango O SBCDs Senta Ela Senta Ela Senta 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 É meu DJ quem tá no comando A novinha se prepara Maredão no Talo A novinha se acaba É meu DJ quem tá no comando A novinha se preparing Maredão no Talo Amigo E a desçoe Que a novinha se prepara A novinha senta Ela Senta Ela senta, senta, ela senta, senta Capixi Gostoso no cheque, dado o homem é bom, o homem é espetacular Wendel Alves, Lucas Freitas, tamo junto, Toqueiros Bar Meu parceiro Caixa É meu DJ quem tá no comando, a novinha se prepara Maredão no talo, a novinha se acaba É meu DJ quem tá no comando, a novinha se prepara Maredão no talo, vem, vem É com solinho, canovinha não aguenta A novinha seta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, 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 senta わ! Eu vou seguir com o Sousa Meu parceiro Messim, tamo junto, Terceiras de Comenda Meu gordinho estoura Gordinho da padaria Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Vem comigo assim, ó E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Vem comigo assim, ó E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Respeita a pancada menino Que aqui é a juventude forzeira Respeita a minha história Meu parceiro Gleito Sanzai Tamo junto MF Construtora Jamanta do Paidão Alegria do Espaço Prêmio Tamo junto Alegria do Espaço Prêmio Treme, Treme Treme, Treme Patro alerta, esgrava Sucesso, meu parceiro Davi cantou Tamo junto, hein Paredão Black White Paredão Branco Meu parceiro Pedro Alencar Paredinhos Primo Me diz aí Se vai continuar Se maltratando assim Você com outro cara Mas ainda tá pensando em mim Sei que você chora, abraça o travesseiro Fica pensando em mim o dia inteiro Mas foi você quem quis desse jeito Me deu total desprezo Só que você sabe que o ideal sou eu E o cara certo pra você sou eu Ele não te ama como eu Seu coração é meu Sempre me pertenceu Só que você sabe que o ideal sou eu E o cara certo pra você sou eu Ele não te ama como eu Seu coração é meu Seu coração é meu Sempre me pertenceu Me diz aí Se vai continuar Se maltratando assim Você com outro cara Mas ainda tá pensando em mim Sei que você chora, abraça o travesseiro Fica pensando em mim o dia inteiro Mas foi você quem quis desse jeito Me deu total desprezo Só que você sabe que o ideal sou eu E o cara certo pra você sou eu Ele não te ama como eu Seu coração é meu Sempre me pertenceu Só que você sabe que o ideal sou eu E o cara certo pra você sou eu Ele não te ama como eu Seu coração é meu Sempre me pertenceu Gol e sui, gol e sui, gol e sui Gol e sui, gol e sui, gol e sui E água do frango Anderson do Paredão Wesley Cedes O rei das qualidades Tem que respeitar o menino Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé O teu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte Pra um casal que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame Da sua boca escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô tacendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô tacendo pra você Terminar com ele E afinar um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Corragem, amigo Meu parceiro Lucas Freita Miguel Saraiva Essa é pra vocês Meu parceiro, meu irmãozinho Bolo do frango Tamo junto, pai Escuta aí, meu velho Suca do grau Ô, meu romantismo Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé O teu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil É porque nem existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte Pra um casal que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a praça de vinho derrame Da sua boca escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô tacendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô tacendo pra você Terminar com ele E afinar um arranhão Não passa perto do estrago Que fez no meu coração Jogo swing, menino A banda que toca no seu paredão Essa é pra tocar nos paredões Aí no meio do mundo A banda que toca no seu paredão tá aqui Paredão ligado Hoje eu tô pesado Brotei na casa de praia Só um whisky de sem conto Pra mim, mas rapaziada A gente não bebe O meu nome é cachorrão Ensinando pras novinha como faz Quica, 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 quica Divulgações, o estouro Paredão ligado, hoje eu tô pesado Brotei na casa de praia Só um whisky de sem conto Pra animar rapaziada, a gente não bebe O meu nome é Delzinho Ensinando pras novinha como faz Kika, 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 kikadão Kika, 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 kikadão Kika, 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 kikadão Ensinando pras novinha Kika, 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 kika Kika, kikadão, kika, 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 kikadão Ensinando pras novinha como faz Lava Jato, três irmãs, meu parceiro Jackson Meu parceiro Renato Cruz Tamo junto, aquele abraço não cantou O Jane do Frango, o Bola do Frango Tem que respeitar a empresa do frango A N Produções e Eventos Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma bebê, que eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, vem Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pras suas amigas Que o dozinho comeu sua tcheca Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pras suas amigas Que o dozinho comeu sua tcheca E toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca A banda que toca no seu paredão Meu parceiro Júnior Paredão, alô Aline, aquele abraço Meu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, que eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, vem Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pras suas amigas Que o Gabriel comeu sua tcheca Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pras suas amigas Que o dozinho comeu sua tcheca E agora toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, Gabriel do Borel e quem comeu vai E o Gabriel do Borel vem Olha o Swig, a banda que toca no seu paredão Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frio já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frio já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Di-di-di e dom-dom-dom, di-di-di-dom-dom A galera bebe e dança, escutando esse som Di-di-di-dom-dom, di-di-di-dom-dom A galera bebe e dança, escutando esse som Di-di-di-dom-dom, di-di-di-dom-dom A galera bebe e dança, escutando esse som Di-di-di-dom-dom, di-di-di-dom-dom E a galera bebe e dança, escutando esse som A banda que toca no seu paredão Canal Play Forrozeiro Meu parceiro, bando do pai Forrozeiro, tamo junto, pai Jande do frango, bolo do frango Respeita a pancada Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frio já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frio já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, vem, vem, vem Ô Di-di-di e dom-dom-dom, di-di-di-dom-dom-dom A galera bebe e dança, escutando esse som Di-di-di e dom-dom-dom, di-di-di-dom-dom-dom A galera bebe e dança, escutando esse som Di-di-di e dom-dom-dom, pá, pá E a galera bebe e dança, escutando esse som Di-di-di e dom-dom-dom, di-di-di-dom-dom-dom A galera bebe e dança, escutando esse som Dos paredões Anderson do Paredão, tamo junto O parceiro, o emersão da mídia, o Wesley C.B. O Reis Super do Crow Chama Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de lome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me espora, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Deixei meu cachorro de lome dourado, meu laço me espora Meus amigos vaqueiros, saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não Meu parceiro Bruno Pai com o Roseiro, tamo junto MF Construtora Meu parceiro fez são joias E saudade da pazende, dos tom de viola Meu laço me esfora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do mais cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Olha a banda que toca no seu paredão aí Respeita a minha história, menino Paredinha, três irmãos Meu parceiro Tim Lava Jato, três irmãos Tá estourado pai, tamo junto meu parceiro Jackson Paredinha atrevida, meu parceiro Ronaldo Tamo junto irmão Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar shopping gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar shopping gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar shopping gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL